Pão de queijo de frigideira super rápido, super prático e super delicioso. Eu tenho certeza que todos vocês irão amar. Mas antes de irmos para a receitinha do dia, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, porque o canal aqui está recheado de receitas tops, práticas, super econômicas. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Então já se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Também deixe aí no comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje e deixe o seu joinha. E agora bora lá para o vídeo para vocês aprenderem a fazer essa receita deliciosa aí na casa de vocês também. Em um recipiente vamos adicionar duas colheres de sopa de queijo mussarela ralado, um ovo inteiro, quatro colheres de sopa de polvilho doce ou azedo, estou utilizando polvilho azedo. Duas colheres de sopa de leite, se vocês preferirem podem utilizar o requeijão, fica mais saboroso ainda. Como eu não tinha, utilizei o leite mesmo e também dá super certo. Uma pitadinha de sal e agora é só misturar tudo muito bem. E esse é o ponto da massa. Agora em uma frigideira, vamos untar com um pouco de azeite ou manteiga ou margarina, fica aí do gosto de vocês. Caso a sua frigideira seja antiaderente boa, nem precisa untar. E agora é só colocar a massa. Vamos tampar a frigideira, ligar o fogo baixo e aguardar. Quando assar um lado, vamos virar o outro para assar também. Aqui já assou um lado, é bem rapidinho gente, cinco minutinhos e já fica pronto. E agora é só virar o outro lado, tampar a frigideira e aguardar assar esse outro lado também. É super rápido e prático. Prontinho gente, olha só que delícia. Já está no ponto de desligar o fogo e se deliciar com essa maravilha de pão de queijo de frigideira. Super rápido e prático né? Olha só gente, que maravilha. Agora é só saborear essa delícia. Se vocês quiserem também rechear com peito de peru, presunto, fica aí do gosto de vocês. Fica gostoso também colocar um frango desfiado. É maravilhoso gente, bem prático, bem rapidinho mesmo como vocês viram. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário e compartilhar aí com todo mundo. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!